MÚSICA 15 minutos, primeiro tempo 0x0, o Iago faz, a bola vem para o Michael, põe a bola por dentro, para o Barça, pé canhado, GOOOOOOOL! Acelera o Goiás, traz a bola ali do Daniel Guedes, deixou a bola curtinho com o Renatinho, o Bárcia pede bola na área, vem o lançamento para ele, Bárcia de cabeça na trave e voltou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Deu Senna, meteu um bola lá na esquerda, a bola é boa, a condição é legal, vem o Goiás, batida para o meio, até, pedeu a bola para o Bárcia, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Aí vem chegando o Goiás, Brenner, movimentando com o Marcinho, ele recua, Marcelo Hermes levantou na área, cabeçada! GOOOOOOOL! A bola sobra com o Kevin, é pelo lado direito, foi para o fundo, fez o cruzamento, a cabeçada! GOOOOOOOL! O time esmeraldino se manda todo, olha a cobrança, teve o desvio, Bárcia, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Michael, para cima da marcação, tocou para o Marcelo Hermes, na passagem mais um cruzamento, Rafael Moura desviou, aproveitamento é bom, e o toque de cabeça já estava sendo marcada, a saída de bola pela linha de... ...trato de produtividade, é um dos jogadores aí que menos recebe no elenco, né, mesmo sendo um dos mais famosos, vai você... Bárcia, dispara o Uruguai, chegou ali de fundo, tocou para trás, Michel! GOOOOOOOL! Ando muito bem arrumado, a gente só espera, vai lá. É o Bárcia, é o Bárcia, boa bola para o Kaique! GOOOOOOOL! Tem alteração daqui a pouquinho no Goiás. Bola levantada na área, Rafael Moura chegou, Michel! GOOOOOOOL! Tá com o Moura, ótimo passe para o Rafael Moura, o Moura lá do lado esquerdo para o Leandro Bárcia, devolveu para o Moura, pé esquerdo! GOOOOOOOL! O Goiás já com o Bárcia, no campo de ataque, o cruzamento é feito, olha o Rafael Moura! GOOOOOOOL! Puxa aqui no meio da defesa, Rafael Moura lutando muito, o cruzamento saiu! Fernando... Tem um Tales para jogar, ele prefere ir na frente, o Leandro Bárcia! Leiton toca nela! Neste campeonato brasileiro. Que é a defesa tranquila do Diego Cavalieri! Olha o partilheiro do Goiás aí! Ajeitou de lado para o Bárcia, tem espaço, arrumou, bateu, bola para fora! Bota na frente o Guedes, na jogada individual, clareou para fazer o levantamento, tem desvio do Bárcia para a defesa! Bonito lance para cima do Apodi, vintou e mandou para o gol e o Jordi! Arrumou para o Kaique, pode arriscar o chute, preferiu a jogada, tem condição, Leandro! Defendeu mais uma, choque! Puxa na perna direita, trabalha mais atrás, pinta a finalização! Michael cruzou, que bola perigosa, tocou na trave! Ainda o Goiás na bomba do Bárcia, ela vai para fora! Atenção, João Banaldus cruzou para o Leandro, vai ser Fábio, pegou, soltou, sensacional! Michael, gol! Tem cruzamento, Michael, a bola acaba chegando no Bárcia, cara a cara, para fora! O jogador esmeraldino queria, né? Velocidade do Michael. Michael vai tentando na assistência, de letra, tentou, enfeitou demais ali o Bárcia. Falendo, lá vem Léo Senna, Giovanni Augusto passa, o Léo colocou para o Bárcia, pé direito! Solta a bomba, a bola vai para fora! Na fogueira para ele. O Goiás retoma. Toque de calcanhar vem sem direção, ela quica. Ih, rapaz! Chegou no Kaique, dominou, bateu! Espalma, Muriel! Olha só para o Michael! Gol! Em especial, uma atuação de primeiro tempo, né? Com dois belos gols, um de Jean-Pierre, outro de Alisson. 3 a 0, Rafinha bateu! Bola para fora! Rafael Vaz, levanta aqui para o Bárcia, toque de cabeça bom para o Michael. Michael, ganhou do Igor Rabelo, ganhou do Patrick, entrou na área, tocou para trás, que jogada, Kaique tenta bater, travado pelo Igor Rabelo na hora do chute. Giovanni, Araúco tomou. Recupera, olha o Bárcia, rolou, é boa bola, Brandão de primeira! Iraçu! Está recuperando a posse de bola, o Goiás. Leandro Bárcia, tentou o passe ali, insistiu, ganhou, bem a jogar agora o Uruguaio. Lá vem o Bárcia, fez o toque, boa bola para o Kaique, bateu o cruzado! A bola foi fraquinha! Depois faz o primeiro jogo em casa contra o São Paulo. Aí o Goiás vai descendo o Giovanni Augusto lá na direita. Olha o cruzamento para o Michael! Foi dividindo o Koslins, que foi lá em cima e segurou. Põe para o Lacarempora! Dezessete horas exato, olha ali, subiu o cruzamento, Michiakuka! Olha o lançamento para a direita, é bom para a Bárcia. Bárcia está na área, pé direito, dominou, fez a fita. Outra fita, rolou, para trás, para o Moura, chega para cortar o Moura. Estão falando, estão deixando a gente sonhar. Vem o Goiás, está na cara do gol, pintou mais um, Riemann pediu, tocou para o Riemann, bateu, salto a lomba! Michael emendou na trave lá dentro! Esse jogador do Grêmio, é o Isaac, tenta segurar a bola. Joga até o Luan, Dudu se movimenta, bola aberta para a direita, fica com ela o Marcos Rocha, escapou do controle. Dudu à frente, Verão por dentro. Aperta! Jean se movimenta, que fica com ela o Marcos Rocha. Cuesta, fez a inversão. Otono Xunico Lopes, chamou para a jogada individual, no carrinho, chegou Leandro. Devolução para o Luan Pérez, toca a bola por dentro, aí o Alisson, Alisson à frente para Jean Mota. Ficou no solo, Juiz não pega a falta, a sequência do time Goiano. Um ponto nos últimos 27 jogos. As últimas nove rodadas, só um empate. Corinthians vai tendo a posse de bola, Corinthians vai propondo o jogo, olha o Janderson tentou fazer a finta. 43 minutos. Carlos Augusto. A gente tem que ser inteligente, se sobrar uma brecha, a gente tem que fazer o gol. Aí o menino abriu uma brecha espetacular. Ele é um jogador que... Boa marcação. Bola ainda do Vasco, vem de novo, vem pela esquerda, vem com o Thales Magno, balançou, foi para cima, agora foi desarmado o Thales. 14, encostou, além de ser um líder do campeonato evidentemente. Ali o cartão portanto para Marloni. Soltando no Arrascaeta. Veja que o Uruguai, o Gira já encontra aqui o avanço do Trauco. Eleita o melhor lateral esquerdo, como a Karen disse, na Copa da temporada. Ele não jogou pelo Manchester City, só pertencia ao clube inglês. É um jogador intelectual. Abre doce. Abre doce. Abre doce.